Na região leste mineira, o incêndio foi registrado na manhã dessa sexta-feira na cidade de Caratinga. O fogo começou em uma mata próximo a uma área com várias casas lá e a lastra rápido, né? O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o trabalho de combate e controle das chamas, né? Um hectare de vegetação foi destruída. Segundo os militares, o fogo foi causado por conta do mato alto e seco perto de residências da IPA, daqui pra ali, né? Porque, graças a Deus, não houve risco às moradias, né? O Corpo de Bombeiros usou mil litros d'água para controlar as chamas. É, gente, tem que tomar cuidado, né? Depois eles fazem uma avaliação, né? Através de perícia para saber o que tem gerado fogo, né? Tomara que não seja um incêndio criminoso, né? Às vezes a pessoa quer colocar fogo numa vegetação ali, numa pastagem, daqui a pouco esse fogo alastra. A gente poderia estar falando aqui de uma tragédia, fogo pegando aí e acabando com todas as casas, né? É, mais tranquilidade aí, gente. Mais tranquilidade aí em Caratinga, né? É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.